Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque galera, nos últimos dias a gente vem falando com vocês sobre mudanças em heróis. E a mudança da vez agora, não é mais o Hanzo, o Hanzo a gente já fez um vídeo aqui mostrando pra vocês como ficou o rework dele. A bola da vez agora é falar sobre o rework da Symetra, a nossa Symetrinha aqui do canal tão querida por vocês. Ela mudou tudo, mudou completamente, mudou todas as habilidades, mudou até a arma dela, tiros primários, secundários, mudou tudo. Meu Deus, um absurdo o que fizeram com ela, tá muito, mas muito interessante. A maioria das pessoas, de acordo com a enquete que a gente fez, gostou das mudanças, viu que é interessante. Então a gente vai debater um pouco sobre isso hoje e também eu quero mostrar pra vocês imagens que estão rolando aí da nova ult da Symetra. Mostrar pra vocês como ficaria essa ultimate no mapa do Overwatch, como que seria, tá? Lembrando que se você perdeu qualquer vídeo aqui do canal sobre reworks tanto do Hanzo como da Symetra que a gente postou nos últimos dias, eu vou deixar um card aqui em cima, você pode clicar e assistir ele completo, ok? Bom, como eu tava falando, o rework da Symetra, ele foi bem interessante, tá bem interessante, e parece que vai deixar a Symetra bem mais utilizável na defesa. Óbvio, né, eles vão mudar o personagem de suporte pra defesa, que eu acho que é o lugar dele. E o mais interessante em toda essa mudança, todo esse rework, é a sua suprema. Uma das coisas mais interessantes, né, porque tudo que você olha no rework dela, você para e pensa, Nossa, nossa, que legal, ficou melhor do que era. Então, mas a ultimate assim chama muita atenção, porque ela tem um tamanho gigantesco, né, um impacto muito grande no mapa e também na gameplay. A ultimate agora da Symetra, ela não tem mais o teleporte e não tem mais também o gerador de escudos. Essas habilidades, né, o teleporte virou uma habilidade normal dela, uma habilidade tipo que nem fizeram com a Mercy. Se tiraram da ultimate, colocaram com a habilidade normal e o gerador de escudos não existe mais. Então agora, a nova ultimate da Symetra é um escudo gigante, é um escudo gigante, com 5 mil de vida e ele atravessa o mapa todo. Estou colocando imagens para vocês aí na tela agora, desse escudo atravessando o mapa. Olha que sinistro, ele vai atravessar do chão até o teto, até o máximo que você pode subir no mapa e vai pegar toda a extensão do mapa. E você pode colocar ele tanto transversal como horizontal, né, você pode colocar duas direções, né, você pode escolher. Os desenvolvedores até falaram que tem muito a ver com a barreira da Mei, né, você pode colocar ela tanto de um jeito como virar ela, né, e trancar uma porta e tal. Então você pode fazer isso com escudo para proteger o seu time. Ficou meio exagerado essa ultimate pegando o mapa todo? Talvez, né, porque geralmente o mapa não... a briga não acontece no mapa todo, né. Se ela bloqueasse uma grande área onde estava acontecendo a teamfight era o suficiente, mas, cara, ficou interessante, né, olha só. A gente está aqui no mapa de Anubis no ponto A, olha só. Ele corta toda a parte de cima, corta dentro das casas também, corta embaixo da ponte. Então ele basicamente corta tudo, velho. Você lutando, você protege o time que está numa ponta e protege um time que está na outra ponta também. Então se tiver o time mais espalhado, você protege todo mundo, cara. E ela tem 5 mil de vida, velho. A gente também tem aqui um exemplo em Indústrias Volskaya, bloqueando o primeiro mapa inteiro. Você bloqueia tanto o high ground como partes da frente, como partes laterais do mapa. Então ficou bem interessante. Outro lugar que fizeram aqui foi em Horizon, olha só. Colocaram bloqueando todo o primeiro mapa. Interessante que bloqueia a parte de cima, de baixo, do meio. É sinistro, né. Você basicamente vai ter que atravessar essa barreira para poder lutar com o time inimigo. Porque não tem como você atingir nem pelos lados, nem por cima. Então você vai ser obrigado a avançar e tentar fazer um dive nessa comp aí de simetria nova. E mais legal aqui também, Hanamura. Olha só. Bloqueia a entrada principal. Bloqueia as entradas por cima que geralmente tinha uma Widowmaker. Ou também uma Pharah passando por cima. Também as laterais, né. Você vai ser obrigado a passar. Então, bem interessante essa Ultimate. Particularmente eu acho que essa Ultimate vai mudar totalmente o meta. Não só a Ultimate, mas a simetra. Porque ela mudou as torretas, mudou a arma. Ela virou uma mistura aí de Pharah com Zarya. Então se você perdeu, né. Eu não vou repetir aqui o que mudou nela. Porque já tem um vídeo aqui no canal. Então eu vou deixar um card aqui em cima. Você pode clicar e ver as mudanças da simetra. Tudo nesse outro vídeo, ok? Lembrando, galera. A gente sempre tem vídeos aqui de Overwatch, Fortnite e de outros jogos também. Então a gente tem muita novidade pra vocês em vídeos aqui no canal. Então se inscreve, ativa o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo quando tiver alguma novidade. Beleza? Tô indo nessa então. Fui!